Está reaberta a sessão. Boa tarde a todos, deputadas, deputados. Boa tarde a todos os servidores da casa, assessores e a todos os que nos assistem pela TV Alerj. Sob a proteção de Deus, declaro aberto. Boa tarde a todos aí, na galeria também. Queremos um minuto de silêncio aqui pelo falecimento. É com profunda pesar que anuncio o falecimento do Mauro Henrique Ribeiro de Oliveira, mais conhecido como Mauricinho Branco, ex-vereador, ex-presidente da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte. Maurício Branco iniciou sua trajetória pública como líder comunitário, foi assessor e secretário de transporte do Estado, diretor do Cine Petrópolis, eleito vereador pelo primeiro mandato em 2003, reeleito em 2016. Em 2017, licenciou para ocupar a presidência da CPTRAN, retornando à Câmara em 2018. No ano seguinte, assumiu a presidência interina da Casa Legislativa. Nesse momento, dedou a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, em nome do nosso presidente Rodrigo Bacelar e todos os deputados que solidarizam com a família e amigos de Mauricinho Branco, reconhecido como sua contribuição para a comunidade de Petrópolis e para o Estado do Rio de Janeiro. Que sua memória seja uma benção e um exemplo de dedicação ao serviço público. Muito obrigado a todos. Um minuto de silêncio para ele, nossos nobres deputados. Um minuto de silêncio para ele, nossos nobres deputados. Um minuto de silêncio para ele, nossos nobres deputados. Em regime de urgência, em votação, em discussão única. Projeto de lei número 368, barra 2023, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que altera a lei estadual número 9721, de 15 de junho de 2022, que restitui o benefício fiscal previsto na lei número 3.266, barra 99, nos termos da lei, nos termos da lei complementar federal, número 160, barra 17, do convênio de ICMS, número 68, de 12 de maio de 2022, do convênio de ICMS, número 190, barra 17, do artigo 1º da lei do número 8.922, barra 2022, parecer das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade, com emendas, concluindo por substitutivo de minas e energia favorável com substitutivo da comissão de constituição e justiça, de economia, indústria e comércio favorável com a substitutiva, substitutivo da comissão de constituição e justiça, de tributação, controle e arrecadação estadual, de fiscalização dos tributos estaduais favorável, de orçamento, finança, fiscalização e controle favorável com o substitutivo da comissão de constituição e justiça. Relatores, deputado Luiz Paulo, Tiago Rangel, Anderção Moraes, Luiz Paulo e Douglas Ruas, dependendo de parecer das comissões de constituição e justiça, de minas e energia, de economia, indústria e comércio, de tributação, controle de arrecadação estadual e de fiscalização dos tributos estaduais, e de orçamento, finança, fiscalização financeira e controle, as emendas de plenário. Para emitir, parecer pela comissão de justiça, Rodrigo Amorim. Doutor Serginho, Fred Pacheco, Filipinho Raves, Guilherme Delaroy. Opa, Filipinho Raves. Qual a palavra o nosso nome? Presidente, contrário às emendas, concluído por substitutivo e pedi a forma final. Presidente, presidente. Só um minuto. Deputado Luiz Paulo. Seguinte, presidente. O processo do PL 3623, quando ele veio a plenário em primeira, eu dei o parecer pela constitucionalidade. E ele recebeu, salvo erro de memória, três emendas. E o deputado Filipe, e duas delas são de minha autoria. O deputado Filipe Raves está rejeitando todas as emendas. E só, porque não tem substitutivo. Vai chamar os trabalhos à ordem. Não, então tem que chamar os trabalhos à desordem. Já teve substitutiva. Lá na CCJ está anteriormente. Então, só quero... Contrar as emendas. Só contra as emendas, só. Que já teve, já. Transporte Dionísio Lins. Rosenberg Reis, não pode, que é o autor. Deputado Deudalto. Giovanni Ratinho. Márcio Canella. Jorge Felipe Neto. Márcio Galberto. Gisele Monteiro. Luiz Cláudio Ribeiro. Andrezinho Siciliano. Desíguro deputado Alan Lopes. Por gentileza. Acompanhe a CCJ, presidente. Obrigado, deputado. Economia, indústria e comércio. Anderson Moraes. Daniel Libreirão. Célia Jordão. Felipe Soares. Dani Balbi. Tiago Rangel. Valdo Seaza. Douglas Rua. Luiz Paulo. Ele é dono de emenda. Ele é dono de emenda, não pode, Luiz Paulo. Senhor presidente. Eu vou aproveitar que vou ser o parecerista e já vou discutir o encaminhamento das minhas emendas. O poder executivo, antes, no semestre passado, ao apagar das luzes, o deputado Rosenberg Reis vai lembrar, mandou essa mensagem para essa casa, que recebeu diversas emendas e que se optou por um substitutivo. E esse substitutivo foi aprovado e, posteriormente, sancionado. O dispositivo do projeto do governo, que respaldava o projeto, na Constituição Federal, o inciso da Constituição, em relação ao artigo principal, saiu errado. até inciso da Constituição, se errou. Mas o projeto ficou sancionado. E aí, concomitantemente, começou a tramitar no Congresso Nacional a PEC da Reforma Tributária. PEC 45 de 2019. E esta PEC, na versão, deputado Rosenberg Reis, aprovada pela Câmara Federal, hoje no Senado, ela trata esse tema de forma muito mais ampla, muito mais ampla. Mas a PEC não está aprovada. Ela está em tramitação. Hoje no Senado, e vai, depois de passar no Senado, voltar à Câmara. Mas, além disso, o ICMS termina em 31 de dezembro de 2032. Então, uma das emendas que fiz foi exatamente para chamar a atenção. Se o senhor verificar os benefícios fiscais concedidos pelo governo, nas novas legislações que vêm a sua casa, eles só se estendem até 2032. Está certo? Porque o ICMS... Primeiro porque os benefícios eram para terminar em 2032. E depois porque o ICMS acaba. E o novo benefício que está sendo criado na Constituição Federal não é do ICMS, é do IBS, que é o somatório do ICMS com o ISS. Então, eu tentei, na emenda, dar relevância a isso, porque os benefícios fiscais estão com os seus dias contados com a extinção do ICMS. Então, é um esforço muito grande para algo que vai ser profundamente revisto. E porque, depois da extinção do ICMS, o benefício fiscal está extinto junto. E só a União, só a União, vai poder tratar dessa matéria. porque trata-se do IBS e tem um dispositivo na emenda constitucional para isso. Então, fiz as emendas no intuito de esclarecer para que o deputado Rosenberg Reis não considerasse que eu não faço com ele o que, às vezes, ele não faz comigo, pode fazer com outros. bota lá no quadro o voto contrário. Então, mediante as explicações, pela Comissão da Economia, que eu devo ser lá o terceiro suplente, estou votando favoravelmente. Obrigado, meu nome, deputado. Segurança por... Não, espera aí. Trabalho Legislativo Social, Dani Balbi. Não. Desculpa aí. Eu com o nome é Indústria e Comércio. Eu já falei isso aqui, por isso que eu desculpe. Pelo amor de Deus, Vanessa. Olha. Ecolombia, Indústria e Comércio. Anderson Moraes, Daniel Libreirão, Célia Jordão. É isso. Falei que já tem listado. Está bom. É, está muito assim. Bom. Tributação, controle e arrecadação. Estado-aula de fiscalização de tributos. Arthur Monteiro. Luiz Paulo. Nosso nobre deputado, Luiz Paulo da Rocha. Nessa comissão, eu sou titular, senhor presidente. Aleluia. Meu voto, eu explicitei na economia, repito na tributação, favorável com o parecer da CCJ. Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira e Controle. André Correia. Carlos Macedo. Douglas de Rua. Renato Miranda. Arthur Monteiro. Andrezinho Siciliano. Vinícius Gozolino. Renato, não. Não, é Renato Miranda. É Renato Miranda. Esse é Renato Machado. André Siciliano. Andrezinho Siciliano. Vinícius Gozolino. Cláudio Caiado. Anderson Moraes. Renata Souza. Nobre deputado, Renata Souza. Senhor presidente, muito importante projeto do deputado Rosenberg Reis. É importante dizer que cabe destacar que o objetivo do PL é manter a proibição de cobrança de ICMS nas contas de serviços públicos estaduais, tais como energia e gás, a igreja e templos de qualquer outro culto. É importante também dizer que esse benefício vigorava no Rio de Janeiro, na forma de lei 3.266, de 1999, que teve sua vigência encerrada em 2019. E aí é importante ressaltar que o PL recebeu três emendas e, nesse sentido, nós somos favoráveis de acordo com o parecer da CCJ. Fica aqui comigo. Obrigado, deputada Renata Souza. Com os pareceres remitidos, em votação, substitutivo da Constituição de Justiça, senhores que aprovam, permaneçam como estão, tributação, comissão de justiça, só. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, parecendo a comissão de justiça, as emendas de plenário, ficam prejudicadas. Em votação, substitutivo como forma final de redação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai ao toga. Declaração, senhor presidente. Declaração. Senhor presidente, primeiramente, eu quero agradecer ao nosso Deus. Esse projeto é um projeto muito importante. O governo já tinha mandado a mensagem para casa. E esse projeto, ele vem para corrigir, porque o primeiro não passou mais a valer, e esse passa a valer, e dá isenção de ICMS a templos religiosos, como a Igreja Evangélica, Igreja Católica e outros templos. Então, hoje essa casa faz justiça, eu quero agradecer ao nosso presidente, agradecer a todos os deputados e deputadas, agradecer a todos os membros, pastores da Assembleia de Deus de Madureira, que se fazem presente a este plenário. Agradecer a nossa amiga Tânia, representando aqui a Andef, também foi contemplada. Então, esse projeto, ele faz justiça, eu quero, mais uma vez, ratificar. Foi muito importante ter voltado para a pauta esse projeto, ao qual eu já perseguia, e fazer justiça, porque isso impacta muito no orçamento das igrejas, que é as igrejas que fazem um cinturão social, espiritual, seja ela católica, seja ela que evangélica, no Estado do Rio de Janeiro. Tem uma frase minha, senhor presidente, que eu costumo dizer, ai do Estado, se não fosse as igrejas que fazem esse belíssimo trabalho, na área principalmente espiritual e principalmente na área social. Que Deus abençoe nossas igrejas, que Deus abençoe essa casa. Obrigado, senhor presidente. Parabéns pelo nosso nobre deputado Rosenberg Reis, está aqui junto com nossos pastores aqui, prestigiando esse projeto tão importante para vocês, tá? Parabéns a todos vocês aí, pela presença e prestigiar nosso nobre deputado Rosenberg Reis. Também para... Com a palavra aí nosso nobre deputado... Eu quero... Deputado Somerichinho, que é a nossa nobre deputada Marta Rocha, primeiro aqui a palavra. Presidente, boa tarde a todas e todos, saudar a todos aqueles que estão na galeria, aplaudir aqui a iniciativa do deputado Rosenberg Reis, mas quero fazer também um destaque especial ao trabalho realizado pela Associação Niteroense dos Deficientes Físicos, que hoje faz aniversário, a ANDEF, saudar aqui a nossa eterna deputada Tânia Rodrigues, que teve conosco na CPI da Violência contra a Mulher, que no nosso primeiro mandato, deputado, ela nos ensinou que tínhamos que ter um olhar da diversidade e que a política pública não seria completa se nós não olhássemos para as pessoas com deficiência. Então, deputado Rosenberg Reis, que pega o presente de aniversário, o senhor dá aqui a ANDEF, porque é a forma que o povo do Estado do Rio de Janeiro reconhece os relevantes serviços prestados pela ANDEF, e quem quiser conhecer um pouco mais desse serviço é só olhar para a nossa casa para verificar aqueles prestadores de serviços, os nossos colaboradores que atuam aqui a partir de um convênio da ANDEF. Então, é sempre muito bom ver a nossa querida amiga, a nossa eterna deputada Tânia Rodrigues em plenário, e parabéns à ANDEF pelo seu aniversário, e ao deputado Rosenberg Reis, que sugeriu a alteração da lei, de que é extremamente justa de reconhecer esse benefício, não só a ANDEF, mas as igrejas que aqui se fazem presentes. Muito obrigada. Obrigado, nobre deputado. Ô, deputado Rosenberg, você abre com autoria? Oi? Eu quero pedir com autoria. Só quem pedir? Eu quero pedir. O nosso nobre deputado Jari, também, Samuel Marafaia, Ottoni de Paula, pai, certo? Marcelo Sodino, Fred Pacheco, Alain Paz, Munir, Marta Rocha, Carla Machado, Francene aqui, que está pedindo aqui, a Francene também, Índia Armelal também, Valdo Ceasa, Brasão, Dioniso, Renato Machado, Pela ordem, presidente. Pela ordem que o nosso nobre deputado Samuel Marafaia, com a palavra. Eu quero parabenizar o deputado Rosenberg Reis e também a todos que, ao longo do mandato passado, nós tivemos fazendo várias nuances desse projeto. Eu também tenho um projeto, está certo, que foi feito antes dessa mensagem do governador, que eu cedi a coautoria para o deputado Rosenberg e para quantos quiseram. Por isso, eu estou me colocando aqui e agradecendo pelo deputado ter me considerado coautor, porque, na realidade, esse assunto não é um assunto novo, é um assunto que a gente vem trabalhando já há bastante tempo, coletivo, e de interesse geral das igrejas e associações que estão ali arroladas, e que tudo possa correr bem e o governador certamente vai sancionar. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Eu quero só um minutinho dar os parabéns aqui pela nossa nobre deputada Renata Souza, que está fazendo aniversário. Parabéns aí, muitos anos de vida, muita saúde, muita paz, sucesso. Obrigado. Nosso nobre deputado Alain Lopes, com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas parlamentares. Quero, nessa tarde, saudar a importante iniciativa do deputado Rosenberg Reis e também parabenizar o deputado André Correia, deputado Jari Oliveira, que, juntos comigo, fizemos uma emenda para incluir nesse projeto os hospitais filantrópicos, que também são muito importantes dentro desse processo. Então, queria agradecer e exaltar a iniciativa do deputado Rosenberg Reis e cumprimentar todos os pastores que aqui estão presentes na galeria, dizendo que, assim como essa casa se coloca à disposição para o trabalho em prol do povo, as igrejas também fazem um trabalho importante, como todas as instituições. Então, parabéns ao deputado e a todos que fazem esse bonito trabalho. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, aqui, o nosso nobre deputado jovem, sempre feliz, sempre sorridente aqui. Antônio, pode falar com a palavra. Senhor presidente. Deputado Rosenberg, cadê ele? Ele está ali em cima, Jari. Nada como a experiência, né? E o senhor está exercendo a sua experiência de outros mandatos, de longos mandatos nesta casa, porque nós, deputado, há dias atrás votamos a mensagem do governador semelhante ao seu projeto, porém, o senhor dando um corpo maior, um entendimento maior, e o senhor merece os nossos elogios, os aplausos, e o fato de nos autorizar a ser co-autor do projeto de Vossa Excelência. Parabéns! E queremos dar boas-vindas aos pastores evangélicos aqui presentes, que, através do bispo Abner Ferreira, autorizou os pastores estarem aqui para comemorar junto com essa casa legislativa, essa vitória das igrejas evangélicas, dos cultos religiosos, do pessoal, dos PCDs, não é? Como a deputada Tânia. É isso aí. A vitória é daqueles que lutam. Parabéns, deputado Rosenberg. E obrigado pela co-autoria. Obrigado, nosso nobre deputado Fred Pacheco, com a palavra, e depois o nosso nobre Marcelo Sodino, tá? Presidente Brazão, muito obrigado. Muito bom vê-lo também nesta cadeira, presidente. E dizer que hoje estou duplamente feliz por este projeto. Nós sabíamos que já havíamos recebido, inclusive, esta mensagem do governo. E este projeto, também de autoria do deputado Rosenberg Reis, que todos nós aqui, com muita alegria, pedimos a co-autoria, inclusive, do projeto. Ele agora está mais amplo. Cito aqui, com toda a minha alegria, a Andef, que foi incluída também neste processo, para que também receba este benefício, esteja incluído neste rol. E digo duplamente feliz por conta, primeiramente, das igrejas. Entendendo que as igrejas são, de fato, um braço forte do Estado. Em muitos momentos, nós sabemos que o Estado não consegue dar conta de todas as demandas que o Estado, de fato, tem. E a igreja, tanto a igreja católica, no meu caso, sou católico, todos sabem disso, e as igrejas evangélicas, e de outros cultos também. Nós estamos falando do diálogo interreligioso. As igrejas, de maneira geral, as manifestações religiosas, são um braço consistente, social do Estado. E, portanto, fazem um trabalho muito importante para a democracia do nosso Estado do Rio de Janeiro. E, de outra forma, e talvez ainda mais feliz por ser hoje o presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, nós sabemos que as instituições, as Pestalozes, as APAES, a Andef, estão hoje sendo extremamente beneficiadas com este benefício fiscal. Portanto, fico muito feliz em saber que esta população, as pessoas com deficiência vão ter ainda mais caminhos para conseguir ter ainda mais zelo e cuidado do Estado. Então, mais uma vez, presidente, eu fico muito feliz de poder fazer parte desta história, de alguma forma, e saúdo não só este parlamento, mas o nosso governador, Cláudio Castro, pela iniciativa, e também saudando o nosso deputado Rosenberg Reis. Muito obrigado. Parabéns, deputado Márcio Pacheco, pelas palavras. Isso aí, união. Nosso nobre deputado, irmão, companheiro... Marcelo Diano. Marcelo... Presidente Brasão, primeiramente, eu quero aqui agradecer a Deus essa honra de poder, como cristão, como servo do Senhor, poder hoje estar colaborando com um projeto de lei maravilhoso como esse. Parabenizo o deputado. Já tínhamos aqui votado a mensagem do governador, falando praticamente isso. Hoje, abraçando nossos irmãos da Andef. Saúdo todos com a paz do Senhor, respeitando todas as demais religiões, nossos irmãos católicos. E falar hoje do trabalho maravilhoso que as igrejas fazem. Você imagine hoje a quantidade de dependentes químicos que nós temos. E as igrejas fazem um trabalho sensacional. Então, hoje, você isentar as igrejas, no momento de dificuldade como nós passamos pela pandemia, é de suma importância. Na realidade, reparar erros do passado com quem tenta fazer o bem, sem qualquer lucro, sem qualquer vantagem, mas ajudando o próximo. Então, fica aqui meu apoio, meu agradecimento a todos os meus irmãos em Cristo, a todos aqueles que realmente lutam pela sociedade, para que tenhamos um Estado e um mundo melhor. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, é meu nome, deputado Marcelo Saldino. Nossa nobre, deputada, com a palavra, Carla Machado, uma grande parlamentar, uma grande no executivo, em São João da Barra, uma cidade que está sendo uma transformação muito grande através do empenho das mulheres e o seu empenho. Isso que é muito importante nessa cidade, ter um braço forte como a senhora lá em São João da Barra. Meu querido presidente Pedro Brazão, agradeço as palavras, mas não sou merecedora de tanto. Eu quero, presidente, também dizer que estou muito feliz, o governador e o deputado Rosenberg terem mandado essa mensagem, porque a gente sabe das dificuldades, principalmente dessas entidades que ajudam o Estado. A gente sabe que as entidades religiosas, elas fazem um trabalho social belíssimo, além do trabalho espiritual. Mas eu não posso deixar aqui de frisar do trabalho feito pelas APAIs. Eu lembro que há 30 anos atrás, eu fui fundadora da APAIs do meu município, município que eu resíduo, e saí das dificuldades da gente poder tocar uma instituição tão importante e de altíssimo cunho social. Então, as APAIs, elas se reúnem com recursos, para buscar recursos com as festas. E essas entidades, como um todo, elas contribuem muito para com o Estado, para desenvolver as políticas públicas do Estado, nos aspectos sociais. Então, parabéns mais uma vez à Casa e a todos os deputados presentes. Muito obrigada pelo carinho de sempre que V. Exª tem comigo. Obrigado, meu deputado. Verônica Lima, deputada, com a palavra. Presidente, eu queria muito rapidamente fazer uma menção a esse projeto sobre a seguinte ótica. A primeira, senhor presidente, são muitas as instituições sócio-assistenciais do Estado do Rio de Janeiro que prestam relevantes serviços à sociedade. E eu queria aqui fazer menção a uma instituição especial que também vai ser beneficiada com esse projeto que a gente está votando aqui, que é a Andef. Eu sou lá de Niterói, fui vereadora em Niterói. A deputada Tânia também foi vereadora em Niterói, depois deputada estadual. E nós conhecemos o trabalho da Andef, um trabalho de acolhimento e mais do que acolhimento, um trabalho de dignidade para as pessoas com deficiência. uma entidade precursora na recuperação, na integração e na cidadania plena dos deficientes no Estado do Rio de Janeiro. E não é só a Andef. A gente tem aqui muitas instituições religiosas, mas, para além dessas instituições religiosas, nós temos instituições sócio-assistenciais que ajudam na cobertura do acolhimento e dos programas sócio-assistenciais no Estado do Rio de Janeiro. Por quê? Nós sabemos que a cobertura dos municípios e do Estado não é suficiente para fazer esse acolhimento. Então, na tarde de hoje, nós, deputados e deputadas, estamos fazendo justiça, porque é a possibilidade que essas instituições que fazem a diferença na vida daqueles que mais precisam têm de se recuperar, de ter um fôlego para continuar prestando serviço importante e relevante. E a gente vai encontrar instituições que prestam serviço para idoso, para criança e adolescente, para população em situação de rua, para mulheres, para pessoas com deficiência. E eu não poderia deixar aqui, como niteroense, como alguém que já foi eleitora da ex-deputada Tânia, que conhece o trabalho da Andef, de fazer aqui essa menção, a possibilidade da gente fazer com que essas instituições que fazem parte da rede de proteção sócio-assistencial do Estado do Rio de Janeiro possam se recuperar. muito bem-vindo a esse projeto na tarde de hoje, senhor presidente. Parabéns, Andef. Muito obrigado. Quero também a presença da nossa ex-deputada Tânia Rodrigues aqui presente com a gente, do lado da Verônica Lima aí. Parabéns. Estou aqui também do meu lado, do meu nome, deputado, Valdo Seaz, aqui com a gente. Entre a imitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendado. Projeto de lei 870, barra 2023, de autoridade do deputado, Dani Balbi, que institui a política estadual do emprego verde. Em discussão, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, vai emenda de redação. Os senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado. Em votação, a redação do vencido, assim emendado. Os senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado. Vai autógrafo. Para a declaração, presidente. Para a declaração, nosso nobre deputado Carlos... A autora quer declarar antes, e tem toda a razão. Isso, gentileza, a gente... Agradecer a gentileza Nossa nobre deputada, Dani Balbi. Agradecer a gentileza e a cordialidade da mesa, do excelentíssimo, queridíssimo deputado Carlos Mink. Queria, principalmente, agradecer ao coletivo popular, especialmente ao coletivo de catadoras e catadores, e também de ambientalistas que nos procuraram para rascunhar os termos desse projeto, que estiveram a todo momento conosco, elaborando. É um projeto que nasce do acúmulo de ambientalistas muito preocupados com a agenda climática para os próximos anos. preocupados com a necessidade de o Estado do Rio de Janeiro voltar a ser protagonista no sentido do reaquecimento da economia, do reaquecimento das bases industriais, portanto, gerando emprego, emprego de qualidade, emprego de altíssimo valor agregado, que remunere as famílias fluminentes, mas sem perder o horizonte da preocupação com a preservação dos nossos biomas, do meio ambiente, porque sem planeta nós não teremos vida e nós que lutamos por uma vida justa, cuja bandeira máxima é a justiça social, temos que ter no nosso rol de lutas diárias a justiça climática. Então, muito obrigada a essa casa pela maturidade, pela votação, agradecer ao parlamento fluminense como cidadão fluminense. Obrigada, presidente. Muito obrigado, parabéns aí pelo projeto. Nosso nobre deputado com a palavra, Carlos Mendes. Camarada-presidente, Brazão, eu queria, me inscrevi aqui, eu já tinha discutido lá atrás, para elogiar e saudar a aprovação do projeto 870 desse ano, 23, da deputada Dani Balbi, uma deputada de primeiro mandato que está mostrando ao que veio, não só na área de denunciar, mas na área de propor, que é muito importante. E essa proposta, como disse a Dani, Dani Balbi, ela vem de um acúmulo do movimento social, do movimento das cooperativas, dos catadores, que você mencionou, dos artesãos também, das cooperativas da agricultura familiar, com certeza, está aqui a nossa deputada Marina do MST aplaudindo, eu queria dizer, presidente Brazão, que muitas vezes se tem uma visão da ecologia, como nós, sendo os eco-chatos de plantão, os eco-chatos de plantão, não pode fazer isso, não pode pisar na grama, não pode tirar uma planta, não pode poluir, mas hoje em dia as pessoas estão com uma visão bem diferente. A economia verde, a bioeconomia e os empregos verdes vêm daí, estão ligadas a você aproveitar, por exemplo, a floresta em pé, a quantidade de pesquisa, de produtos para saúde, farmacêuticos, vários tipos, cosméticos também, e também no saneamento, no ecoturismo. Então, esse projeto da deputada Dani Balbi, ela estipula o que seriam os empregos verdes. Os empregos verdes, segundo o projeto da Dani Balbi, ela defende aquele que economia, economiza energia, que usa produtos renováveis, que não polui, que agrega valor, que combate o consumo supérfluo, que aumenta a eficiência energética. Então, tem vários critérios. Estipula que tipo de apoio os governos e os fundos devem dar. Isso vai, deputada Dani, na linha do que o presidente do BNDES, o Mercadante, tem falado de colocar fartos recursos para a bioeconomia, para a economia verde. de vossa excelência, se antecipou aqui, colocando a Assembleia na linha do que se pretende, criar milhares de empregos, combatendo o desperdício, defendendo o clima, defendendo a biodiversidade, as nascentes, a saúde das pessoas, das mulheres, das crianças. Então, nós só temos que saudar a aprovação desse projeto, que nós pretendemos que seja sancionado, e depois nós vamos fazer o cúmplice, para ver se esse verde é falsificado ou se é um verde de verdade, criando emprego com economia renovável. Parabéns, deputada Dani Balbi. Pela ordem, presidente. Nosso nome, deputado Pobel, com a palavra. Obrigado, presidente. Presidente, justiça hoje foi feita. Recebi a mensagem do governador, sete horas da manhã, acatando o nosso pedido, cancelando a prova do concurso da PM. Denunciei o Ministério Público na segunda-feira, pedi informação do secretário da Polícia Militar e conversei com o governador em relação a isso. O que aconteceu foi uma verdadeira balbúrdia, não foi concurso, foi prova, foi uma verdadeira balbúrdia. As pessoas usando celular durante a prova, colando, trocando de prova, indo ao banheiro para colar, não tinha fiscal, não tinha saquinho para reter o celular, uma verdadeira bagunça. Pobel, algumas pessoas, muitas pessoas estudaram, concordo, estudaram, se abdicaram do seu tempo, se abdicaram de sair, de curtir muitas vezes sua família para realizar um sonho que é estar na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. mas eu tenho certeza que essas pessoas vão passar novamente. Agora, não dá para aceitar um concurso, deputado Marcelo Saldino, voltado para a polícia, para ser policial, as pessoas já tentarem entrar de forma fraudulenta. Que policiais nós vamos ter? Se no concurso já comete fraude para entrar à instituição, que policiais nós vamos ter no futuro? Eu sei que no mundo ideal, no mundo ideal, o que seria mais justo era punir somente aqueles que fraudaram. Mas num horizonte de 120 mil inscritos com concurso de 2 mil vagas, é humanamente impossível você identificar os fraudadores. Até porque teve fraude em todos os lugares. Nós não estamos aqui penalizando aqueles que passaram, pelo contrário, nós estamos defendendo a instituição e defendendo aqueles que se dedicam para estudar. Então fica aqui, o meu agradecimento ao governador do Estado do Rio de Janeiro. Parabéns pela sua atitude. Nós temos que ter pessoas honradas nas nossas instituições de segurança do Estado do Rio de Janeiro. É inaceitável adentrar a instituição Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro com fraude. E, presidente, aproveitando aqui que o parlamento está cheio, eu queria pedir uma atenção máxima de vossa excelência e pedir ao presidente da CCJ, ao presidente da Comissão de Esporte, para realizarmos uma audiência pública o quanto antes para debatermos a covardia que está acontecendo com o clube de regata Vasco da Gama. É uma covardia o que está acontecendo com o clube de regata Vasco da Gama. Não é porque eu sou Vasco Caíno que eu estou falando isso aqui não, deputado da Mata Rocha. Porque essa covardia podia acontecer com qualquer clube do Estado do Rio de Janeiro. Nós sabemos que ao entorno do Vasco, ao entorno do São Januário, existe comércio, existe ambulante, existe pessoas que alimentam a sua família com jogos que acontecem em São Januário. E o parecer do magistrado foi muito estranho. A começar, e aí eu convoco os defensores da minoria... Presidente, deputado, me dá só uma parte, por favor. É só para dizer aqui que logo quando a questão da interdição de São Januário aconteceu, o deputado Alain Lopes, eu e a deputada Dani Monteiro fizemos um ofício à Comissão de Esportes pedindo a realização de uma audiência pública. E elencamos todas aquelas personalidades que eram necessárias está presente. E o deputado Carlinhos BNH já aprovou e já determinou a realização dessa audiência, deputado Carlinhos BNH, que preside a Comissão de Esportes, no próximo dia 11, às 10 horas da manhã. Então, atenção, vascaínos, inclusive o senhor, porque eu sou vascaína também, quero dizer também que somaram nessas assinaturas o deputado Gael Vieira, o deputado Tande e o deputado Douglas Ruas. Acabamos de conversar aqui com o deputado Valdeciasa, vossa excelência também será um subscritor desse pedido. Então, Marcelo Dino, sua vaga? Me inclui também, deputado. Não, não sabia, não, só está aberto a assinatura para os vascaínos. É uma discriminação do bem, concorda? É uma discriminação do bem. Deputada, me inclua também. Estou brincando. Vai que todos, então aqui, pela ordem dos vascaínos, também deputado Pobel, deputado Valdeciasa que nos procurou hoje, deputado Marcelo Dino, deputada Verônica Costa, Lima, perdão, perdão, que foi autora da UPR e da data histórica, então todos estão chamados para participar no próximo dia 11, às 10 horas, a audiência pública que será na comissão de esporte. E hoje, o nosso mandato está lá em São Januário para discutir com a organização do Vasco, porque é verdade que essa decisão foi uma decisão preconceituosa e a gente tem que saudar e aqui abraçar, a presidente da Associação de Moradores da Barreira do Vasco que mostrou o quanto essa interdição atrapalha a economia local e isso tem inclusive um trabalho do secretário municipal de trabalho Everton Gomes que faz e demonstra isso o impacto à economia local com a suspensão dos jogos no São Januário. Obrigada. Eu que agradeço só um segundo de papo. Só um segundo de papo. Vamos aproveitar essas energias todas positivas de vocês e vamos guardar para a CPI que nós temos escandado nossos projetos. só para concluir aqui porque eu cedi a parte à deputada Marta Rocha e aí você tem uma decisão do magistrado que é preconceituosa a partir do momento que o São Januário está em área de risco em favela. Ali moram pessoas de bem deputada Veroni moram pessoas que vivem do dia a dia do Vasco e deputada Marta Rocha a magistrada ainda afirmou o seguinte que as partidas sem a presença de público promovido no local demonstram que a medida foi efetiva uma vez que não houve qualquer incidente. Gente pelo amor de Deus se não tem público não vai ter incidente então vamos dar essa indicação também quando fizer o próximo show em Copacabana porque o show da logo tiveram vários incidentes o ano novo tem vários incidentes aí você vai proibir as famílias estarem no estádio por não deputada. Eu agradeço vossa excelência pela possibilidade de aparteá-lo eu sou rubro negra mas eu também sou deputada e sou uma pessoa que defende o que é justo o que é correto a interdição de São Januário nas condições e nos termos que são apresentados não está correto primeiro a gente precisa entender que existe uma economia local que gira em torno de São Januário pequenos comerciantes que sobrevivem dos torcedores que vão até aquele estádio centenário isso é a primeira questão se a gente for ler a peça que fundamenta a interdição a gente vê claramente que não tem ali nenhuma indicação técnica que justifique o que está colocado então nesse sentido eu pedi também para subscrever o documento elaborado corretamente pela deputada Marta Rocha porque evidentemente não está correto o que está acontecendo ali além de tudo tem um cunho preconceituoso porque o fato do estádio estar localizado num lugar periférico empobrecido justifica ele ser interditado isso não justifica então evidentemente como rubro-negra flamenguista que é fã do Zico né e mas a gente tem que ser a favor do que é correto então aqui não está em jogo quem é flamenguista você há de convir que uma instituição do tamanho que o Vasco representa que foi o primeiro time de futebol a lutar contra o racismo não pode ser punido por atitudes isoladas de torcedores que punam os torcedores no seu CPF agora o Vasco não pode ser punido por meia dúzia de paterneiro de vandalismo então obrigado você flamenguista e teu coração vascaíno e se vossa excelência me permite houve uma tentativa eu quero aqui denunciar uma tentativa de cooptação minha porque eu sou autora do projeto de lei dos camisas negras do Vasco da Gama que faz alusão ao centenário da decisão histórica de 7 de abril do Vasco da Gama de ter peitado a federação na época e ter colocado jogadores negros para disputarem o campeonato foi alijado e o Vasco se manteve firme e fez história então houve aí uma tentativa de cooptar o meu coração rubro negro eu evidentemente refutei mas fiz valer o meu papel como deputada que combate o racismo em todas as suas dimensões parabéns deputada presidente por uma questão aqui de justiça quero dizer que também pediram para assinar a nossa queridíssima deputada Marina do MST e o deputado Renato Machado obrigada todos dia 11 às 10 horas para essa audiência presidente dia 11 às 10 horas pode contar com o meu apoio também deputado Thiago Galeaz e só para concluir é engraçado aqui né as decisões a gente não consegue entender se você tem um carro assaltado no shopping se tem aquele bom e velho arrastão no shopping o shopping nunca é punido se tem qualquer confusão lá na questão da Copacabana a gente não cogita tirar o Réveillon de lá aí agora o Vascaíno o cidadão de bem ele é impedido de ir para o seu próprio estádio sendo que pode ter o mesmo jogo no outro estádio a alguns quilômetros da Líde de São Januário então uma covardia que estão fazendo com o Vasco eu acho que o torcedor de bem acaba sendo punido eu sou um torcedor flamenguista assim como muitos aqui da casa apaixonado pelo futebol tem que defender o torcedor vascaíno porque é uma covardia que estão fazendo com o Vasco fui clear um grande amigo meu um abraço para você espero que você possa ir nessa audiência sábado às 11 horas correto? senhor presidente apenas para fazer justiça o governador postou algo a respeito eu não estou aqui para advogar o governador mas me permita ler o governador Cláudio Castro postou depois da decisão da justiça em manter o estádio de São Januário fechado para o público gostaria de fazer um apelo e dizer que é urgente encontrarmos uma solução para que o Vasco volte a jogar na sua casa ela é impensável que o clube com toda a história do Vasco tem esteja passando por tudo isso Vasco São Januário e barreira do Vasco são patrimônios do povo brasileiro a declaração pública do governador Cláudio Castro que chegou em momento oportuno parabéns nosso governador Cláudio Castro nós estamos aqui do meu lado o nosso nobre deputado Valdeci da Saúde São João de Meriti Marcelo Sordino uma palavra não Márcio Márcio Galberto depois vamos dar continuidade aos nossos trabalhos Sr. Presidente procurarei ser breve os jornais hoje novamente trouxeram uma matéria muito importante para a sociedade carioca e ao mesmo tempo lamentável depois do cavalo taradão crianças dançam funk toma rajadão e diretora de creche pública é afastada matéria do Jornal Globo matéria do Diário do Rio né é toma rajadão deputado Anderson ou seja é um descaso completo do prefeito Eduardo Paes uma vez que a política pública mais consistente do prefeito se chama pão e circo o prefeito Eduardo Paes ele só está preocupado com festa com farra mas cuidar da cidade maravilhosa isso não faz parte do plano do projeto de governo dele isso está muito claro enquanto nós vemos um trânsito cada vez mais caótico enquanto nós vemos ruas esburacadas enquanto nós vemos avenidas mal iluminadas sujeira desordem urbana para tudo que é lado o prefeito está preocupado apenas com farra senhor presidente isso é inconcebível e enquanto o prefeito vai de festa em festa de casamento em casamento a cidade está abandonada e aí mais uma vez eu faço a seguinte pergunta será que a elite política do município será que os filhos da elite política do município estão aprendendo sobre o cavalo taradão ou o cavalo no cio ou então toma rajadão evidentemente que não estão os filhos da elite política da prefeitura do Rio de Janeiro estão estudando nos melhores colégios e estão aprendendo inglês francês italiano português matemática química física biologia e por aí vai nós não queremos que esses jovens filhos dessa elite tenham um ensino de péssima qualidade não nós não queremos mas nós queremos que os filhos das pessoas que estão matriculadas nas creches e nos colégios administrados pela prefeitura do Rio também possam ter acesso ao ensino de qualidade e definitivamente cavalão cavalo taradão ou cavalo no cio ou toma rajadão não é algo apropriado para crianças e jovens não é o prefeito o prefeito está desnorteado desnorteado e outra coisa é covardia também dele jogar a culpa neste momento nos diretores nos professores é covardia dele ele deveria assumir a responsabilidade e parar de pensar em eleição e cuidar do Rio de Janeiro porque isso já deveria ter sido feito há muito tempo muito obrigado senhor presidente obrigado meu nobre deputado pegando o gancho aí do nobre deputado então está na hora Marcio botar câmeras também nas escolas né já que cobram tanto câmeras dos policiais já que estamos falando de criança vamos botar câmeras também presidente pela ordem eu quero só que agradecer o governador Cláudio Castro pela atitude de cancelar essa primeira etapa do concurso da polícia militar sabemos da importância eu que sou policial militar defendo muito a segurança pública sabemos da importância de ter policiais qualificados pessoas que vão entrar de forma lícita dentro desse processo mas também chamar atenção com relação a não prejudicar nenhum tipo de candidato entrando agora aqui na LERJ foi abordado por um amigo do noroeste fluminense questionando com relação a idade para que não mexa realmente nessa questão e dê continuidade para que todos os candidatos possam realmente fazer a prova novamente e realmente retirar aqueles que tentaram entrar de forma fraudolenta aqueles que realmente já alcançaram uma nota para poder ingressar na corporação que ainda tem que fazer uma avaliação lá são 120 mil inscritos para 2 mil vagas sabemos que vai ser bem alto é importante a lisura e a transparência e é dessa forma como está sendo feito é que nós temos que fazermos aqui eu tinha pedido uma audiência para responsabilizarmos a banca isso é muito importante o valor que foi arrecadado altíssimo e nós temos que começarmos a fazer bem diferente e penalizar com relação a essas pessoas para não termos mais uma vez um imbróglio como tivemos no concurso de 2014 que ainda não terminou essa novela e trazendo lisura e transparência cancelando essa primeira etapa fazendo um novo uma nova primeira etapa eu tenho certeza que nós vamos evitar muitos problemas futuros senhor presidente então 2014 outra coisa que nós precisamos de uma solução porque nós somos cobrados constantemente com relação a isso e com relação ao Vasco quero me colocar à disposição também acho uma injustiça muito grande mesmo sendo tricolor sabemos o momento em que o clube passa e sabemos que o 12º jogador é muito importante que é a torcida e a torcida quer estar ali é uma coisa que as vezes as pessoas seja rico ou seja pessoa que não tem um poder aquisitivo gosta de estar presente então eu quero dizer que estarei junto para lutarmos por isso obrigado senhor presidente deputado senhor Afim seja breve tá para a gente obrigado senhor vossa excelência me ouve tem alguém falando aí no online tem alguém falando aí no online oi é presidente é Célia Jordão boa tarde Célia Jordão na hora que eu puder falar pela ordem isso me autoriza por favor tá bom obrigado Célia Jordão só minutos só após o Serafim aqui presidente quero me somar aqui aos demais deputados e rapidamente me solidarizar com o clube regatas Vasco da Gama e com todos os moradores daquela região da barreira do Vasco a gente tem acompanhado com certo estarrecimento essas decisões que tem de alguma forma tratado o estádio São Januário e principalmente a sua população do entorno de uma forma até discriminatória não dá pra considerar que um estádio que é o estádio que recebeu os discursos de Getúlio Vargas que foi durante muito tempo o maior estádio do Brasil que nunca deixou de receber jogos de futebol de uma hora pra outra vai se tornar um estádio inviável isso seria o fracasso completo de toda a nossa política de segurança pública que eu acho que é muito ruim critico muito mas não estamos ainda a ponto de impedir um evento num estádio com a tradição dos usos de São Januário então como flamenguista que eu sou quero me somar aqui aos demais deputados me solidarizar a essa luta pra que não haja discriminação nem com o estádio de São Januário nem com a população da barreira do Vasco e de toda aquela região parabéns com a palavra aqui nossa nobre deputada da série depois continuamos o nosso não agora eu quero falar senhor presidente por favor eu sou filho de Deus também nós somos eu não disse que o senhor não é agradecendo posso usar a palavra presidente pode sim usa a palavra nossa nobre deputada Célia Jordão Obrigada presidente Brazão boa tarde a todos e todas eu estou aqui no município de Esteio juntamente com a deputada Tia Ju acompanhando a reunião que vai acontecer daqui a alguns minutos da diretoria executiva da Unale e eu gostaria o meu pela ordem apenas para solicitar a vossa excelência a inclusão na ordem do dia da próxima semana do projeto de resolução 279 de 2023 que concede uma medalha tiradente ao embaixador da Itália o senhor Francesco e que a urgência já foi aprovada já foi publicada é que ele vai embora do Brasil no final de setembro e me incumbiu não é dessa homenagem aí então eu gostaria de ter aprovado pelos meus pares aí a solicitação de inclusão na ordem do dia repetindo do projeto de resolução 2023 era isso presidente muito obrigada pela oportunidade da paz obrigado meu nome deputado da cela jordão nosso nome deputado Luiz Paulo com a palavra senhor presidente primeiro e aí a crítica não é a vossa excelência são a todos os presidentes procurar fazer cumprir o regimento interno o expediente inicial abre as 14 horas deputado Valda Seasa tem sempre presidido você vem aqui fala 10 minutos sobre o que quiser no expediente final também na ordem do dia as falas tem que ser sobre a ordem do dia é claro que o deputado pode fazer uma comunicação comunicação é pum estou solidário ao clube de regato às Vascos da Gama não podemos discriminar o estádio de São Januário já dei meu apoio acabou porque se não senhor presidente nós estamos 16 horas e 3 minutos todo mundo construiu as suas agendas nós estamos no segundo projeto em pauta ainda e volta a dizer não é questão do senhor todas as sessões tem sido assim então está virando norma ninguém vem falar no expediente inicial porque todo mundo fala na ordem do dia e daqui a pouco só vai ver vão ficar aqui os mesmos votando os projetos que ainda faltam porque o resto chegou aqui deu a sua mensagem para o seu público alvo e foi embora então senhor presidente o que eu reivindico de vossa excelência e de todos que presidem é cumprir o regimento interno muito obrigado Obrigado Anuncio em segunda discussão redação do vencido Anuncio em segunda discussão redação do vencido projeto de lei 4687 barra 2021 de autoria do deputado Márcio Galberto que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 que consolida a legislação relativa a relativa dados comemorativos no estado do Rio de Janeiro para instituir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia 8 de dezembro como o dia de nossa senhora de maculada Conceição em discussão não havendo a discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovo permaneçam como estão aprovado vá autógrafo declaração nosso nobre deputado Márcio Galberto senhor presidente só gostaria de agradecer a todos os deputados que foram favoráveis a esse projeto de lei muito importante para nós não somente nós católicos mas para vários cristãos então nesse dia no dia 8 de dezembro nós vamos comemorar essa data importantíssima que é o dia de nossa senhora da imaculada Conceição então muito obrigado a todos aqueles que entenderam a importância desse projeto para todo o estado do Rio de Janeiro obrigado projeto de lei 4865 barra 2021 de autoria do deputado Brazão que dispõe sobre o desconto de 25% do valor do IPVA das motociclistas que postarem equipamento de microcâmera registrados do certificado de registro de licenciamento de veículo na forma que menciona é em discussão não havendo quem queira queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permanecem como estão aprovado vai o autógrafo abstenção da bancada do pessoal senhor presidente projeto de lei número 66 barra 2023 de autoria deputada verônica limba professor josimar filipinho do rave carlos mic dani balbi chico machado jari oliveira jovane ratinho e marina do mst que declara patrimônio cultural e imaterial do estado do rio de janeiro os bares das antigas em discussão não havendo com quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permanecem como estão aprovado vai o autógrafo com a palavra nossa verônica limba senhor presidente queria em primeiro lugar agradecer a todos os colegas por onde o nosso PL passou ganhou parecer favorável falar muito rapidamente que como presidenta da comissão de cultura da assembleia legislativa a gente está apresentando uma série de proposições que vão na direção dos movimentos culturais aqui do estado do rio de janeiro durante a década de 90 década de 80 o funk foi muito discriminado e esse movimento que é o movimento do baile funk das antigas ele é um movimento que ressignificou o que é o funk para as comunidades periféricas e para os fazedores de cultura desse segmento tão importante muito importante a gente dizer que o funk das antigas preconiza algumas questões que para nós são muito caras primeiro não ter letras não é que sejam pejorativas a figura das mulheres o funk das antigas preconiza a gente curtir o nosso baile das antigas em família num horário que seja estabelecido e pactuado com o poder público é isso que o movimento funk das antigas preconiza por isso que fazer desse movimento um patrimônio imaterial do estado do rio de janeiro é na tarde de hoje algo muito importante para a cultura e para o movimento popular e cultural e periférico do nosso estado obrigado presidente obrigada deputada muito rápido só para parabenizar a Verônica Lima deputada que apresentou a declaração de patrimônio cultural imaterial os bailes da antiga lembrar aqui fazer uma homenagem ao MC Marcinho que nos deixou essa semana e o quanto que ele fez parte desse processo dos bailes da antiga com músicas que falam de amor que falam de cuidado que falam da realidade das favelas e das periferias então quero parabenizar a deputada Verônica Lima pelo excelente projeto e também me irmanar aí na solidariedade aos familiares e amigos do MC Marcinho e colocar aqui o quanto que é importante que o nosso príncipe do funk seja homenageado e seja valorizado e pedir deputada Verônica Lima se eu posso também ser coautora afinal de contas fugir muito para o baile funk no baile das antigas lá na Maré e tenho orgulho da minha história não só pode como deve ser coautora e queria pedir na questão aí da redação final porque é baile funk das antigas só para fazer essa correção aí na redação final tá perfeito obrigada obrigada presidente presidente uma questão de ordem só para estender a AIS e A os deputados que quiserem a coautoria do projeto de lei número 870A de 2023 deputado Flávio Serafine solicitou eu prontamente atendi mas estendo aquelas e aqueles que quiserem eu quero obrigado aí é nosso nome deputado Márcio Galberto abriu também com autoria para o projeto dele 4687 tá eu Valdo Seasa Brasão Valdecida Saúde Alguém quer mais vamos lá projeto de lei 1559 barra 2019 de autoridade do nosso nobre presidente Rodrigo Bracelar que torna obrigatório a prestação de colaboração a estabelecimento público de educação básica pelos benefícios de bolsa de estudo parecendo as comissões de construção de justiça pela constitucionalidade com emendas de educação favorável com emendas de assuntos municipal desenvolvimento regional favorável de orçamento de finanças fiscalização e controle favorável com as emendas da comissão de construção de justiça relatores deputado Márcio Pacheco Flávio Serafim Renato Machado e Douglas Ruas questão de ordem presidente eu queria pedir para que a comissão de ciência e tecnologia fosse designada para exará aparecer também já que é uma pauta que fala sobre universidade ciência e tecnologia eu acho importante passar pela comissão obrigada obrigada pela comissão de ciência e tecnologia não pegar um papel você deu mas tem que pegar um papel não está pegando está trazendo lá a madame lá a chapa obrigada a nossa presidente Eric Takimoto pela comissão eu queria um tempo para avaliar o projeto para passar pela comissão para a gente emitir parecer também teria esse tempo para fazer isso não é só emitir parecer a senhora emitir parecer favorável parecer é favorável favorável obrigado deputado em discussão eu queria discutir presidente nove não não vou deixar votar eu queria só pontuar discutir eu queria dizer que o projeto o projeto de lei número 1559 barra 2019 que fala sobre a obrigatoriedade da prestação de colaboração a estabelecimento público de educação básica é um projeto muito meritório fico muito feliz de ter analisado também mas eu fiz uma emenda que eu acho que pode contribuir e a emenda no sentido já queria colocar aqui no sentido de retirar os alunos cotistas dessa dessa questão aí por conta que um histórico dos alunos cotistas que já vem muitas vezes são os primeiros a entrar na universidade são alunos que já vem com muita dificuldade de trabalho de luta já tem já carregam um peso da injustiça social então colocar mais essa obrigatoriedade para eles eu achei que seria um peso muito grande e dá muito bem para retirar os alunos cotistas dessa obrigatoriedade obrigada presidente era isso que eu queria pontuar para discutir presidente presidente muito para discutir no acionobre deputada Verônica Lima presidente eu queria muito rapidamente falar duas coisas assim que eu penso de verdade não gosto de votar contra a pele de nenhum colega a não ser que vá totalmente contra meus princípios e tal e não farei aqui nesse caso mas eu queria fazer algumas ponderações que eu acho que são razoáveis para me somar aqui a minha colega Elika Takemoto primeiro a gente compreender que um estudante que ganha algum tipo de bolsa de auxílio quando isso ocorre tem toda uma verificação da vida do cotidiano da realidade daquele estudante o estudante que ganha bolsa ou que ganha auxílio isso só ocorre porque de fato aquela pessoa precisa aquela pessoa necessita daquela ajuda e daquele auxílio qual foi assim a parte do projeto que eu não achei muito bacana de dizer que se o estudante que vai prestar o serviço numa unidade básica de ensino ele não o fizer ele perde o benefício pode acontecer de um estudante que é beneficiário de um programa de transferência de renda de auxílio universitário por algum motivo ele não possa prestar esse serviço algum motivo doença motivo familiar qualquer coisa é eu acho errado ele perder a bolsa eu acho que ter um programa que incentiva que trabalha transversalidade entre a atenção básica de educação e o ensino superior e que incentiva a prestação de serviço como forma pedagógica de ganhar as pessoas para que elas retornem para a sociedade aquilo que elas estão recebendo eu acho bom sempre a gente pode construir processos pedagógicos que incentive as pessoas a retornar para a sociedade aquilo que elas ganham de volta mas estabelecimento de medidas punitivas quando é alguém que precisa daquele auxílio eu não sei se é a melhor metodologia mesmo assim com as ponderações votarei a favor presidente só uma breve observação sobre a comissão da comissão da ciência e tecnologia é favorável com emendas por favor obrigada obrigado para discutir vai discutir nosso nome deputado serafim senhor presidente você vai discutir vai discutir só falar um segundo dez segundos pode ser parado obrigado senhor presidente por gentileza só deputado o Flávio o Flávio Serafim fez a gentileza de deixar eu fazer uma fala aqui no local no lugar dele tem um projeto hoje que é do deputado Munir que é o projeto Munir Neto o 1029 onde eu havia feito onde eu havia feito duas emendas estou vindo aqui ao microfone comunicar que eu retirei as duas emendas do projeto deputado tá bom presidente muito obrigado presidente eu venho aqui para debater o projeto de lei número 1559 2019 de autoria do deputado Rodrigo Bacelar o projeto visa tornar obrigatório que os estudantes que tenham bolsas de estudo custeadas pelo poder público prestem serviços públicos para o estado esse é um projeto que aparentemente ele parece não ter controvérsia mas a gente na comissão de educação a gente deu favorável com emendas e algumas das nossas emendas excluíram algumas bolsas dessa possibilidade por quê? porque na verdade todo mundo que está na universidade já está contando com serviço público para ter um direito que é o direito à educação só que quem tem bolsa dependendo da natureza da bolsa a gente precisa entender o sentido por exemplo quem tem bolsa de iniciação científica já está inserido numa pesquisa não tem sentido esse bolsista além de ter que cumprir com todas as obrigações da pesquisa ter que além disso prestar algum tipo de serviço a mais a não ser que isso conste do edital para a pessoa saber se ela vai querer ter aquela bolsa ou não porque na verdade você ser bolsista de uma pesquisa é trabalho eu fui bolsista de iniciação científica durante dois anos pesquisei fui a campo escrevi relatório não vejo que faria sentido eu ter que dar mais uma carga horária como se a minha participação na pesquisa já não fosse um retorno ao investimento público que me foi dado mas além disso eu fiz uma emenda pela comissão de educação excluindo todos os tipos de bolsistas de assistência estudantil especialmente quero destacar a situação dos cotistas que aqui no estado do Rio de Janeiro são muito numerosos por quê? porque são bolsas que são dadas para pessoas que têm hipossuficiência financeira têm baixa renda e no caso das cotas de ingresso das universidades também com corte de raça por que que essas bolsas são ofertadas? para corrigir uma injustiça histórica o nosso país historicamente dão menos oportunidade para homens e mulheres negros acessarem o ensino superior no nosso país é mais difícil quem estuda na escola pública acessar o ensino superior a gente cria a cota e estabelece uma bolsa para garantir que essa pessoa permaneça na universidade em condições de igualdade com as outras então a bolsa ela visa corrigir uma desigualdade aí se a pessoa passa a ter que prestar serviços você deixa então de estar fazendo a correção da desigualdade por quê? porque essa pessoa que já vem de uma família mas pode situação de vulnerabilidade social muitas das vezes mora mais longe mais tempo no transporte público ela passa a ter a bolsa para não precisar trabalhar e poder se dedicar ao ensino superior muitas vezes curso que tem cargo horário de 8, 10 horas por dia aí essa pessoa passa a ter que além disso incluir uma carga de serviços comunitários então o que a bolsa está visando corrigir você pode acabar deixando de corrigir colocando um serviço público obrigatório então eu entendo a proposta do deputado eu acho que esse é um debate importante para a gente fazer do acesso ao ensino superior de todas as nossas universidades quem está na universidade pública já está acessando um direito que infelizmente ainda é um privilégio na nossa sociedade não deveria ser mas menos de 20% da população acesso ao ensino superior então é uma minoria mas justamente a questão da bolsa é para tentar corrigir distorções é para tentar garantir que o acesso ao ensino superior seja mais igualitário mais equitativo e se a gente de repente vincula uma obrigação dependendo da natureza da bolsa a gente acaba anulando um pouco desse efeito positivo que a bolsa significa então eu fiz algumas emendas retirando algumas possibilidades de ter essa prestação de serviço mas acho que esse é um debate que pode ser aprofundado que pode seguir ao longo da tramitação do projeto obrigado meu nome deputado Serafim com a palavra nosso nome deputado Carlos Mink presidente Brasão eu também não voto contra os projetos dos deputados tento sempre aperfeiçoar e ouvi ouvi várias intervenções aqui dos colegas preocupados com isso deputada Verônica deputado Serafim deputada Élica quero dizer o seguinte eu sou autor da lei que estabeleceu a bolsa para os cotistas então conheço bem supostamente conheço bem esse assunto na verdade deputada Renata devo conhecer já que eu fiz a lei e essa lei é muito clara ela determina contrapartidas por exemplo o estudante para manter a bolsa tem que mostrar o seu aproveitamento tem que mostrar o seu aproveitamento é o mínimo aliás a gente está fazendo o melhor investimento de todos todo mundo aqui vota isenção para tudo que é indústria eu acho que o melhor investimento é investir na educação da juventude e como é que você vai botar um estudante por exemplo cotista sem ter um recurso para comprar um livro de medicina está aos olhos da cara um livro de engenharia então ele tem que ter no mínimo igualdade com os outros para poder fazer o curso não é verdade deputada Verônica então quanto a questão da contrapartida eu entendo que isso deva ser de forma mais ampla por exemplo deputado Serafini eu acho que as empresas que recebem subsídios e não são poucas deveriam ter uma contrapartida para a sociedade não é verdade? contrapartida ambiental contrapartida social empregar por exemplo estudantes cotistas que concluíssem os cursos não seria verdade isso? uma boa contrapartida para empresas químicas automobilísticas ou de software que recebessem esses incentivos então eu sempre acho eu sou professor da UFRJ eu sempre converso com meus colegas deputada Marina do MST vossa excelência conhece bem a UFRJ aliás tem muitos amigos eleitores também na UFRJ também foi aluna eu sempre quando vou lá eu chamo a atenção dos professores pesquisadores e bolsistas dizendo que eles não podem fazer seus estudos para citar em teses de mestrado e doutorado tem que devolver para a sociedade sobre a forma de programas de educação de saneamento de meio ambiente de tudo aquilo que a sociedade investiu nesses professores pesquisadores a deputada Érica Taquimou também é professora sistema dos institutos federais conhece bem isso nós puxamos por esse lado a universidade pública e gratuita tem que pedir mesmo essa contrapartida a contrapartida é bons projetos boas invenções tudo aquilo que ajude a sociedade a enfrentar os seus dilemas a exclusão a fome o desemprego tudo isso então eu vejo que essa contrapartida deve ser pedida para a universidade como um todo e ela tem respondido pode ser mais pode ser mais mas quem é contra as cotas e contra as bolsas acaba querendo carregar exclusivamente em cima dos cotistas se não tivessem uma bolsa não comprariam um livro de medicina colocar em cima deles uma exigência que não é feita para os outros que também são estudantes de uma universidade pública tanto me parece que há aqui dois pesos e duas medidas e pode ser não digo que haja mas pode ser que haja uma posição para desestimular que haja esse tipo de bolsa e eu como autor da lei que garantiu a bolsa para os cotistas tenho essa preocupação e quero dividir com todos não sendo contra a ideia de que haja contrapartidas ao contrário mas ela deve ser cobrada das instituições e sob a forma de serviços de alto nível que aliás essas instituições prestam para concluir deputado Brasão já fui no tempo mas me dirigindo a deputada Marina do MST que foi aluna e a deputada Élica que é professora do Instituto Federal várias das leis que eu fiz de saúde do trabalhador por exemplo a que aboliu o amianto o mercúrio o jato de areia nos estaleiros que dava silicose no pulmão dos metalúrgicos todas elas foram feitas com apoio das universidades que demonstraram o mal que fazia a saúde e quais eram as tecnologias alternativas que permitiam fazer deputada Renata Souza a mesma coisa sem destruir o pulmão e a vida dos trabalhadores essa eu acho uma excelente contrapartida das universidades dos seus alunos professores e cientistas obrigado para concluir aqui senhor presidente Martim vamos lá para discutir senhor presidente muito rápido senhor me permite discutir senhor presidente muito rápido senhor presidente com relação a tornar obrigatória a prestação de colaboração em estabelecimento público de educação pelos beneficiários de bolsa de estudo é importante lembrar sempre que esses estudantes beneficiários de bolsa em especial os estudantes cotistas eles acabam tendo que ter uma dupla clipa jornada em diversos momentos porque acabam que saem de lugares que são longe então levam um tempo absurdo para chegar à universidade às vezes precisam trabalhar também então a gente tem situações muito delicadas da realidade dos estudantes cotistas que muitas que muitas vezes vem da periferia da favela em espaços que não necessariamente tem inclusive uma universidade fisicamente dizendo dentro desses territórios então são várias as especificidades hoje que o estudante bolsista tem em especial os cotistas e nós vemos o projeto do presidente da casa bacelar e tenho certeza que ele não quer sobrepor nenhum outro estudante com uma situação que vá tornar inviável a vida desse estudante a operar de forma concreta e qualificada mesmo porque senhor presidente as cotas sempre exigiram contrapartidas já tem contrapartidas com relação à presença com relação a vários cotidianos de um estudante bolsista então é importante a gente olhar com muito cuidado o que a gente está votando é importante aperfeiçoar o projeto para aqueles que mais precisam da bolsa não seja sobrecarregado diante de mais uma tentativa de colocar algo que destoe necessariamente do objetivo principal desse estudante que é garantir que ele saia da universidade qualificado profissionalizado e consiga um emprego uma colocação no mercado de trabalho é isso obrigado presidente não havendo mais quem queira discutir encerrado a discussão a presente proposta recebeu sete emendas retornadas comissões projeto de lei 657 barra 2023 de autoria do deputado André Correia que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 que inclui no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia da mulher profissional da contabilidade parecer das comissões de construção e justiça pela juricidade e de trabalho e legislação social e seguridade social favorável relatores deputado Filipinho do Raves e Dani Balbi em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permanecem como estão aprovado em primeira retornem em segunda em discussão única indicação legislativa 93 barra 2023 de autoria do deputado Renato Miranda que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio governador Cláudio Castro Cláudio Bonfim de Castro Silva adotar as medidas necessárias para a criação de um programa de capacitação e aperfeiçoamento para especialização reciclagem e treinamento de médico de tráfego que trabalha na administração pública para a realização dos exames hábito hábitos 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 físicos para a carteira de habilitação parecendo as comissões de indicação legislativa pela transformação de indicações simples relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação o parecer das comissões de indicação legislativa senhores que aprovo permaneça como estão aprovado retorna ao autor para elaborar a indicação simples indicação legislativa 99 barra 2023 de autoria do deputado Flávio Serafim que solicita o senhor silenciar o senhor governador do estado de janeiro o envio de mensagens expondo sob a construção da ciclo da ciclo ciclo faixa ciclovia e ciclo faixa instalação de sinalização na RJ 102 estrada do Curiri que liga os municípios de Cabo Frio a Búzio parecer das comissões de indicação legislativa pela transformação em indicação simples relator Felipe Soares em discussão para discutir o nosso nome autor deputado Serafim senhor presidente a nossa indicação legislativa ela busca estimular o governador do estado a instalar ciclovia ciclofaixa com sinalização RJ 102 na ligação entre os municípios Cabo Frio e Búzio a gente tem conseguido avançar na discussão das ciclovias nas cidades mas em alguns casos também pode ser importante a gente ter ciclovias intermunicipais porque tem muito ciclismo e tem uma distância que é possível ser feita de bicicleta inclusive sobre quem não é esportista profissional o parecer da comissão transforma em indicação simples do ponto de vista do processo legislativo pode ser realmente não precisa de uma lei que o governo encaminhe para que isso seja feito então a gente não precisa de uma indicação legislativa uma indicação simples pode ser suficiente então não vou questionar o parecer vou acatá-lo mas quero destacar a importância do projeto esperar que vamos esperar que o governo faça e dizer que nós vamos cobrar esperar no sentido de esperançar que nos dizia Paulo Freire de quem não desiste das lutas e por fim senhor presidente quero só destacar que hoje é aniversário da deputada Renata Souza então queria deixar aqui os parabéns para a deputada desejar muitas felicidades saúde sucesso e uma boa festa não havendo mais que não queiram discutir encerrada a discussão em votação e o parecer da comissão de indicação legislativa senhor de caprova permanece como estão aprovado retorna ao autor para elaborar a indicação simples nosso nobre boa tarde deputado boa tarde nosso presidente uma questão de ódio avisar que retirei de pauta essa indicação legislativa minha que viria ser colocada em pauta agora número 10 e também comunicar a todos que nós fizemos hoje uma audiência pública em relação a situação do da primeira infância do estado do Rio de Janeiro uma audiência muito boa aonde levantamos situações sobre a primeira infância na área da saúde questão de vacinas na questão da educação sobre creches sobre o pré ensino também discutimos a questão da assistência e vamos levar todas essas reivindicações que foi colocada hoje para os poderes públicos estadual na questão da secretaria estadual de assistência de saúde e de educação mas o mais importante que eu vi nessa audiência e que nos preocupa também é que todas as leis feitas para a primeira infância que foi feita nessa casa nessa casa de leis são todas muito boas e que nos basta agora é fazer cumprir essas leis que existem então para a gente melhorar a qualidade de vida da primeira infância que vai de zero a seis anos é só fazer cumprir as leis que existem então nós temos que trabalhar para que isso aconteça muito obrigado presidente meu nome deputado presidente interfere o pedido de vossa excelência e tira de pauta a pedido do autor anuncio indica indicação legislativa 117 barra 2023 de autoridade do deputado Elton Cristo que solicita o senhor governador do estado do Rio de Janeiro senhor Cláudio Castro a concessão gratuita para novas tentativas em casos de insucessos nas provas teóricas e práticas para a abstenção da carteira nacional de habitação CNH do estado do Rio de Janeiro parecer das comissões legislativas pela transformação em indicação simples relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação do parecer da comissão de indicação legislativa senhor de Caprova permanece como estão aprovado retorna o autor para elaborar a indicação simples inclusão na ordem do dia de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação em primeira discussão projeto de lei 739 barra 2015 autoria deputada Marta Rocha que dispõe sobre a segurança do transporte ferroviário e metroviário no estado do Rio de Janeiro parecer das comissões de construção e justiça pela legalidade de transporte favorável de economia indústria e comércio favorável de transporte legislativo social e seguridade social favorável de segurança pública e assuntos de polícia favorável relatores deputado Luiz Paulo Alexandre Krioploch Renan Ferreirinha Mônica Francisco e Bruno Tauali pendendo de parecer das comissões de construção e justiça de transporte economia indústria e comércio de trabalho legislativo social e seguridade social e de segurança pública e assuntos de polícia as emendas em preenados para emitir parecer e constituição de justiça Rodrigo Amorim doutor Serginho Fred Pacheco nosso nome deputado parecer da CCJ as emendas de plenário presidente favorável as emendas número 6 7 e 8 favorável com subemendas emendas números 2 e 4 e contrário as demais emendas obrigado obrigado pela comissão de transporte Dionísio Lins Rosenberg Reis doutor Deudalto Giovanni Ratinho acompanhe o parecer da CCJ presidente obrigado deputado Ratinho economia indústria e comércio Anderson Moraes Daniel Libreiron Célia Jordão Felipe Soares Dani Balbi favorável presidente muito obrigado Dani pelo trabalho legislativo social e seguridade social Dani Balbi favorável presidente obrigado deputada segurança pública e assunto de polícia Márcio Galberto Felipe Soares Carlinho do Benagá Rodrigo Amorim Índia Armelau Guilherme Delaroy Marta Rocha por gentileza presidente só ainda gastem substitutivo que é emenda de plenário de projeto meu em tese entendo eu que eu não deveria opinar não pode estar certo desculpa aí presidente Marcelo Saldino Felipe Pobel Chico Machado Cláudio Caiado Dolga de Ruas doutor Serginho Tande Vieira pode ser a Renata Souza gentileza senhor presidente só elogiar a iniciativa da deputada Marta Rocha é importante e fundamental que o transporte ferroviário e metroviário tenha a segurança necessária então nosso parecer é favorável muito obrigado deputada com os pareceres emitidos em votação o parecer da comissão de justiça as emendas de plenário sou de caprovo permanece como estão aprovado em votação o projeto assim emendado sou de caprovo permanece como estão aprovado para a redação do vencido para a segunda discussão projeto de lei 4372 par 2021 de autoreia do deputado Giovanni Ratinho que determina a instalação de creches embeçários nas unidades do degas da polícia penal para atendimento aos filhos dos agentes socioeducativos e polícias penais do estado do rio janeiro parecer das comissões de constituição e justiça pela juridicidade com emendas de assunto da criança e do adolescente do idoso favorável de serviço público favorável de segurança pública e assuntos de polícia favorável de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputado Rodrigo Amorim Otônio de Paula Marta Rocha Carlinho do Benagá Anderson Moraes pendendo de parecer das comissões de constituição e justiça de assuntos da criança e do adolescente e do idoso de serviços públicos de segurança pública e assuntos de polícia de orçamento finanças fiscalização financeira e controles as emendas de plenário para emitir pela constituição de justiça Rodrigo Amorim doutor Sergin Fred Pacheco nosso nobre deputado Aparecer da CCJ as emendas de plenário presidente favorável as emendas número 7 8 e 9 favorável com sub-emendas emendas número 4 e 5 favorável com sub-emenda aglutinativa as emendas números 3 e 6 prejudicadas as emendas número 1 pela emenda número 1 da CCJ número 2 pela emenda número 2 da CCJ e contrário as demais emendas obrigado assunto de criança senhor do adolescente do idoso Munir Neto por gentileza acompanhamos a CCJ presidente muito obrigado meu nobre deputado servidores públicos Mata Rocha nossa nobre deputada presidente não sem antes elogiar a iniciativa do deputado Rui Giovanni Ratinho a questão das creches é uma luta antiga das mulheres essas instituições hoje já há uma presença efetiva de mulheres em suas unidades e também nada impede que um homem que já está tão que já trabalha arduamente como policial penal possa pleitear também a creche para os seus filhos então o nosso parecer é favorável nos termos do parecer da CCJ segurança pública nossa nobre deputada pode aparecer acompanhe o parecer da CCJ muito obrigado de orçamento finanças fiscalização financeira e controle André Correia Carlos Macedo Douglas Rua Renato Miranda Arthur Monteiro André Siciliano Vinícius Gozolino Cláudio Caiado Anderson Moraes Renata Souza nossa nobre deputada Renata Souza favorável senhor presidente muito obrigado deputado com os pareceres emitidos em votação a emenda da CCJ senhor de Caprovo permanece como estão aprovado em votação o parecer da comissão de construção as emendas de plenário senhor de Caprovo permanece como estão aprovado em votação o projeto assim emendado sou de Caprovo permanece como estão aprovado para a redação do vencido para a segunda discussão isso quero também parabenizar aqui a presença do meu filho Flávio Flávio Brazão está aqui presente e apresento também do nosso nobre diretor da TV Alerje que estava algumas semanas doente pressão dele muito alta e graças a Deus está tomando jeito indo ao hospital para se cuidar entre a imitação ordinária e a primeira discussão projeto de lei 6541 barra 2021 de autoria deputada Zeidã que determina o tombamento do imóvel onde está situado no quiosche Maré Norte em Maricá com patrimônio do estado do Rio de Janeiro por interesses histórico arquitetônico cultural e turístico pendendo de parecer das comissões de construção e justiça de cultura de turismo e de assunto municipal e desenvolvimento regional para emitir pareceres da justiça nosso nobre deputado Rodrigo Amorim doutor Serginho Fred Pacheco presidente muito obrigado meu deputado nós segundo o posicionamento que está sendo adotado pela comissão de constituição e justiça neste projeto houve a decisão de fazer solicitar a baixa indiligência ao INEPAC muito obrigado a presidente defere o pedido de vossa excelência retorna o projeto a CCJ projeto de lei 1029 1029 de autoria do deputado Muri Neto que dispõe sobre a exibição nas salas de cinema de obras cinematográficas de reprodução brasileira independentemente no âmbito do estado do Rio de Janeiro de cota de tela estadual pendendo de parecer das comissões de construção e justiça e de cultura economia indústria e comércio de orçamento finanças fiscalização e controle para emitir parecer da construção e justiça deputado Fred gentileza deputado Fred 1029 e da CCJ presidente é pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo pela comissão de cultura Verônica Lima nossa nova deputada presidente nosso parecer será favorável quero aqui já aproveitar para parabenizar o autor do projeto deputado Munir Neto essa é uma bela iniciativa que conta com nosso apoio nosso parecer favorável enquanto presidente da comissão de cultura muito obrigado economia economia indústria e comércio Dani balbe presidente é com muita felicidade que eu na verdade eu sou o Munir vai me oferecer com a autoria então eu estou impedida de emitir o parecer muito obrigado de orçamento finanças fiscalização financeira e controle presidente no caso eu não posso emitir o parecer porque eu já havia conversado com o nobre deputado autor do projeto então eu serei com a autora nesse caso eu declino da emissão do parecer mas ainda fica faltando o parecer o senhor terá que designar alguém me parece para emitir o parecer nosso nobre deputado aqui presidente eu já proferi pela ordem presidente Valdecer pela ordem eu vou padecer do mesmo problema embora já tenha proferido parecer também solicitei com a autoria mas é após então está ótimo então está resolvido o meu problema como é que é aqui do Val Obrigado orçamento finanças fiscalização financeira e controle André Corrêa Carlos Carlos Macedo Douglas Ruas Renata Miranda André Siciliano Vitinho Renata Souza eu senhor presidente elogiar o deputado Munir Neto por fazer com que essas exibições em salas de cinema tenha aí a valorização necessária e fundamental a gente fala o tanto que o Rio de Janeiro já foi aí a Hollywood brasileira mas a gente tem evidentemente uma situação muito ruim das salas de cinema muito ruim também que tange ao investimento mesmo no cinema no estado do Rio de Janeiro então nesse sentido o nosso parecer é favorável muito obrigado deputado com os pareceres emitidos em discussão para discutir presidente para discutir nossa nobre nossa nobre deputada obrigada presidente rapidamente queria elogiar o projeto do deputado Munir Neto inclusive solicitar também a coautoria se for possível entendendo a importância disso para a economia do estado do Rio de Janeiro e para a nossa cultura a gente eu acredito que com isso vai ajudar a alavancar uma indústria que está muito prejudicada por conta da falta de tela exatamente para a exibição de cinemas brasileiros a gente tem uma produção muito grande de centenas de filmes e inclusive muitos premiados nacionalmente internacionalmente e pouco exibido em telas no nosso estado por conta da falta de uma lei como essa que garante essa exibição nas salas do cinema então se trata de um setor que tem um impacto econômico muito grande para o nosso estado na questão de turismo na questão de tecnologia na questão de transporte na questão de alimentação então eu acredito que com essa atração também vamos atrair também indústrias de base que tem toda a indústria da base audiovisual que a gente sabe a geração de empregos que isso acarreta e toda uma cadeia de valor associada a essa atividade então fico muito feliz mais uma vez parabenizando o deputado Munir Neto pelo projeto de lei que eu acho que tão necessário e meritório obrigada presidente nosso nobre deputado Serafim com a palavra senhor presidente quero parabenizar o deputado Munir Neto por esse projeto importante por esse projeto certeiro a questão da cota de tela ele é um debate que vem sendo feito a nível nacional o governo por decreto vem concedendo essa cota de tela mas muitas vezes fica uma apreensão pela demora do governo em renovar e a gente consolidar isso através de uma legislação estadual é importante para dar mais segurança para a indústria audiovisual local isso não é um detalhe não se trata simplesmente de proteger um setor da indústria se trata de proteger a nossa cultura porque quando a gente fala de garantir a produção audiovisual a gente local a gente está falando de garantir que as culturas regionais tenham também exibição nas telas que a nossa língua a nossa forma de falar tenha também exibição nas telas o caso do cinema é muito evidente se a gente deixa são só as grandes produções 99% delas em língua inglesa que vão ser passadas nas nossas salas de cinema com esse projeto deputado Munir Neto a gente consegue contribuir com a produção audiovisual local e dessa forma fortalecer não só uma indústria que gera emprego que gera renda que movimenta a nossa economia mas também valorizar e preservar a nossa cultura e gostaria também de pedir o deputado já me concedeu a coautoria nesse importante projeto e falo deputado sempre que eu divulgar esse projeto eu vou divulgar seu nome também falando que foi uma iniciativa de vossa excelência que a gente somou para aprovar uma iniciativa tão importante nosso nome deputado o Valde César também que é coautoria eu também o Brasão também coautoria nosso Carlos Miki Marta Rocha Fred Pachir também né eu Dani Balbo também que já tinha pedido posso MST Valdeci da Saúde é presidente só para discutir a matéria eu queria primeiro parabenizar a iniciativa do deputado Munir Neto que vem presidindo a frente em defesa do audiovisual fluminense de forma brilhante que tem escutado todos os setores que produzem audiovisual sobretudo audiovisual independente queria fazer breves pontuações nessa semana mesmo nós mobilizamos a classe artística em defesa da aprovação do projeto 3696 de 2023 que infelizmente foi totalmente descaracterizado no âmbito do Congresso Nacional e não conseguiu avançar na previsão do estabelecimento das cotas de tela e as cotas de tela são um instrumento fundamental para valorização não só como bem colocou aqui o deputado Flávio Serafini da garantia de um mercado muito pulsante de um mercado que contribui enormemente para a economia de um mercado que tem proporções industriais não à toa nós falamos de indústria do audiovisual mas também para garantir com que a cultura nacional a cultura brasileira e a diversidade dessa cultura possa se expressar no nosso audiovisual hoje nós temos um cenário de interrupção da própria prorrogação da lei de cota de telas que todavia não prevê de forma sistemática a cota de tela para exibição nos cinemas mais do que isso nós passamos por um momento incerto um momento em que as salas de cinema as grandes exibidoras passam por uma crise aguda e garantir a cota de tela certamente será um impacto para que as salas possam continuar abertas queria dizer que isso não é uma novidade no Brasil especialmente todos os grandes mercados audiovisuais as majors norte-americanas inclusive se constituíram a partir do estabelecimento de cota de tela a realidade do cinema nacional hoje é que do cinema em geral da exibição de obras audiovisuais é que nem 2% pasmem nem 2% do que nós exibimos nas nossas salas de cinema é produto nacional ou seja 98% do que a gente consome é enlatado norte-americano por isso é tão importante então parabenizar mais uma vez o Munir Neto parabenizar a frente em defesa do audiovisual e todas e todos os parlamentares que se somaram para ver esse projeto prosperar presidente nossa nova deputada Marta Rocha depois Carlos Miquel a nossa Marina do S bom presidente em primeiro lugar eu quero saudar aqui o deputado Munir Neto meu presidente na frente parlamentar em defesa do audiovisual eu integro essa frente com muita felicidade acho que o projeto de lei a qual eu pedi também com a autoria mas sempre com compromisso de divulgar que o autor original da ideia é o deputado Munir ele é de extrema relevância e se nós olharmos para a cidade do Rio de Janeiro a cidade do Rio de Janeiro já foi um polo audiovisual e se perdeu ao longo dos últimos tempos tenho certeza que a deputada Renata Souza como eu sabe bem desse tema porque estudamos as questões da cidade do Rio de Janeiro e o que o deputado Munir Neto faz é não só dar uma sustentabilidade econômica à economia criativa mas sobretudo a valorização da cultura nacional e nesse sentido foi muito feliz a intervenção da deputada Dani Balbi porque ela nos traz números e nos mostra que apesar de toda a nossa interferência em defesa da cultura brasileira a questão da cota da tela não conseguiu passar no congresso e aquele projeto que inicialmente era um projeto de valorização da cultura nacional foi totalmente desvirtuado então tão importante quanto esse projeto e o deputado Munir faz essa dar esse pontapé inicial é que essa casa seja a garantidora da efetividade desse projeto esse é o grande desafio que nós parlamentares temos aqui é não só ter a ideia que é sempre após o fato social mas sobretudo garantir a efetividade daquilo que deseja o povo fluminense porque quando apresentamos um projeto de lei não falamos apenas em nome próprio falamos sobretudo em nome do povo do estado do Rio de Janeiro então salve deputado Munir Neto parabéns pela sua iniciativa e obrigada pela sua generosidade de acolher todos nós na defesa do audiovisual muito obrigada nossa nobre deputada Marina do MST como é que isso aqui gente socorro será que eu consigo não pode falar obrigado presidente também quero muito ir na linha aqui das nobres colegas que me antecederam primeiro parabenizar essa iniciativa do deputado Munir Neto de criar esse projeto de cota de tela estadual para garantir a exibição de filmes nacionais independentes nas salas de cinema do nosso estado e também muito de que já nos trouxe a deputada Dani Balbi a indústria audiovisual tem uma participação expressiva na economia brasileira que supera várias áreas inclusive a gente estava vendo supera a indústria de papel e celulose supera a indústria farmacêutica e a indústria têxtil então você vê que tem um papel muito importante na geração de empregos diretos e indiretos tem um papel importantíssimo na economia e sobretudo aqui com esse tema também tem um papel importante na economia de base ou seja que dialoga com o conjunto então para além dos aspectos importantes econômicos para nós defender o cinema nacional é também defender a nossa história e a nossa cultura respeitar todos aqueles e aquelas que se dedicam a fazer cinema a levar para as telas do povo brasileiro então devido a essa importância creio nós não podemos deixar que só o mercado fique livremente aí para decidir quais filmes vai exibir em suas salas porque não pode ser só o lucro ou o lucro não pode estar acima do interesse nacional da defesa do nosso cinema da defesa da nossa cultura e também como disse trouxe a nossa deputada Élica muitos filmes brasileiros circulam no mundo todo ganham prêmios em festivais internacionais porém quando são lançados aqui no Brasil quando são lançados nacionalmente não tem o espaço que merece nas salas de cinema e ficam poucas semanas inclusive em cartazes porque tem a prioridade dos outros então por isso deputado Munir Neto quero agradecer também a sua generosidade em compartilhar com a gente a coautoria desse projeto quero dizer que eu fico muito feliz de poder fazer parte disso e ressaltar que por conta de todos esses elementos a importância e o certeiro que o senhor foi feliz na proposição aí desse desse projeto então agradecer e dizer viva o cinema brasileiro viva a nossa arte viva a nossa cultura brasileira também muito obrigada obrigado nosso nome deputado Carlos de Mique uma palavra presidente Brasão serei breve porque todas as deputadas e deputados a gente está aqui avançando na hora e a gente tem que ouvir o verdadeiro autor que está aqui do lado roco de tanto ouvir elogios para esse projeto olha deputado Munir Neto vossa excelência foi feliz a gente está tratando de criar emprego de criar cultura de permitir que os brasileiros conheçam o que é feito pelos nossos artistas das várias regiões das cidades do interior a nossa cultura o nosso folclore eu não tenho nada contra cinema de outros países agora é o mínimo que as pessoas possam conhecer a nossa produção eu sou coautor da lei de estímulo à cultura incentivo à cultura e sou autor da lei que criou o fundo estadual de cultura tenho vários amigos que são cineastas eles reclamam que às vezes ficam anos juntando papelada para prestar contas com coisa tipo Uber pizza eu fiz uma lei para simplificar a prestação de contas até porque vem projetos aí da lei Paulo Gustavo da lei Aldir Blanc isso vai incentivar mas não adianta você produzir se não é exibido uma coisa vai com a outra então agora eu vou dizer uma coisa para vossa excelência há 20 anos atrás eu apresentei um projeto semelhante e fui derrotado houve uma pressão enorme dos exibidores das salas arguíram que isso era uma intromissão que prejudicava os negócios que não ia ter tanta fluência que já tinham sido prejudicados então a gente tem que se preparar muito bem para aprovar para garantir a sanção e para fazer o cúmplice disso então vossa excelência conte comigo obrigado brazão veja que eu fui curto dessa vez obrigado a gente está falando de curta metragem tem que falar deixa o nosso autor do projeto curta metragem tem que ter intervenção curta deixa o nosso autor aqui o Munir o autor do projeto a ideia maravilhosa aí se pronunciar presidente presidente primeiramente agradecer todos os meus amigos deputados e deputadas que pediram com autoria pela importância desse projeto queria também agradecer o deputado Anderson Moraes por ter tirado suas emendas e a gente poder estar avançando nesse projeto na data de hoje agradecer o deputado Luiz Paulo líder do meu partido por ter hoje nos ajudado junto a CCJ junto ao Rodrigo Amorim ao Fred Pacheco de ter um parecer favorável desse projeto queria falar que esse projeto faz o Rio de Janeiro o estado do Rio de Janeiro voltar a ser protagonista no cinema brasileiro coisa que já foi no passado e perdeu ao longo desses anos é uma antiga demanda e reivindicação do mercado audiovisual como o nobre deputado Carlos Bic falou para nós prepararmos esse projeto foi feito a sete mãos aonde nós ouvimos um conjunto de entidades como a Associação Brasileira de Autores Roteirista ouvimos a Firjan ouvimos o Sindicato da Indústria Audiovisual Associação dos Distribuidores Brasileiros e Brasil Audiovisual Independente está a frente parlamentar nossa aqui que foi criada onde eu presido com alguns deputados aqui da casa avançando então isso faz que o cinema brasileiro possa investir por isso criando mais emprego geração de renda e com a garantia que esse filme vai ser colocado nas telas do nosso cinema isso que é o mais importante a garantia do espaço os filmes nacionais vão ter essa garantia então a gente vem aqui agradecer muito a todos os deputados que nos apoiaram nesse projeto e falar que cada um real que é investido no audiovisual no cinema brasileiro três reais são injetados na economia nossa então três vezes mais a gente consegue recuperar esse dinheiro que é investido no cinema nacional então eu fico muito contente da gente estar aprovando um projeto tão importante para o nosso cinema brasileiro muito obrigado presidente parabéns nosso nome deputado Munir esse projeto e por também ceder as autorias parabéns aí projeto de lei não havendo mais quem queira discutir encerrada discussão em votação as emendas da CCJ senhor de Caprovo permaneça como estão aprovado em votação do projeto assim emendado senhor de Caprovo permaneça como estão aprovado para a redação do vencido para a segunda discussão anuncio projeto de lei 1134 barra 2023 de autoria o deputado Guilherme de Laroi que declara a cidade Itaboraí como cidade relevante paleontológica estadual pendendo de parecer da comissão de construção e justiça e de ciência e tecnologia e de assunto municipal desenvolvimento regional constituição e justiça Rodrigo Amorim doutor Serginho Fred Pacheco aqui presidente parecer da CCJ pela juridicidade com emendas obrigado obrigado ciência e tecnologia Erika Takimoto acompanhe o parecer da CCJ presidente muito obrigado pela comissão de assuntos e desenvolvimento regional Renato Machado Carlos Macedo Yuri Pedro Ricardo Ricardo Machado Douglas Rua Marcelo Dino Muni Neto Léo Vieira Desigo Ratinho aqui o nosso nobre deputado para dar o parecer favorável com o parecer da CCJ presidente muito obrigado deputado com os pareceres emitidos em votação as emendas da comissão de justiça Sosca aprovo permaneça como estão aprovado em votação o projeto a ser emendado Sosca aprovo permaneça como estão aprovado vai arredar sendo vencido para a segunda discussão a sobre a mesa o seguinte requerimento requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei do projeto de lei número 2455 barra 2020 do Carlos Mique Sosca aprovo aprovado aprovado a sobre a mesa a sobre a mesa requerimento é o projeto de lei 536 barra 2023 do deputado Carlinho do BNH Sosca aprovo permaneça como estão aprovado sobre a mesa sobre a mesa 1350 barra 2023 deputado Brasão Sosca aprovo permaneça como estão aprovado a sobre a mesa inclusão na ordem do dia 1448 barra 2023 do deputado Brasão Sosca aprovo aprovado a sobre a mesa projeto 336 barra 2023 do deputado Carlinho do BNH Sosca aprovo permaneça como estão aprovado a sobre a mesa projeto de lei 904 barra 2023 deputado Vinícius Cozulino Sosca aprovo aprovado a sobre a mesa requerimento projeto de lei 978 barra 2023 do deputado Doutor Serginho Sosca aprovo permaneça como estão aprovado projeto de lei 6443 barra 2023 do deputado Doutor Serginho Sosca aprovo permaneça como estão aprovado a sobre a mesa projeto de lei 516 barra 2023 do deputado Vinícius Cozulino Sosca aprovo aprovado a sobre a mesa a sobre a mesa projeto de lei 534 barra 2023 do deputado Carlinho do Benegar Sosca aprovo aprovado nada mais havendo mais a tratar na hora do dia passa-se o expediente final primeiro orador nosso nobre deputado Luiz Paulo Elican Taquimoto nosso deputado já vai assumir só tem a 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 eu vou Presidente Obrigada não vou me demorar de dez minutos serei breve Presidente queria falar que há dois meses eu estive em campos dos Goitacazes em uma roda de conversas com ativistas do movimento LGBTQIA mais da cidade e foi uma conversa extremamente emocionante porque como todas as pessoas sabem essa comunidade sofre opressões físicas e psicológicas além de negligências na saúde e segurança e essa roda de conversa que nós tivemos repercutiu em vários canais da imprensa local mostrando que a gente tem aliados nessa luta por uma cidadania plena então infelizmente na semana passada foi amplamente noticiado na cidade de Campos que o jovem Igor Gomes foi violentamente agredido com um soco quando se encaminhava para o banheiro do bar onde ele estava confraternizando com os amigos e o seu rosto ficou desfigurado completamente e ele ficou desacordado por muito tempo então o Igor corajosamente veio a público denunciou a violência sofrida um dos líderes do movimento LGBTQIA+, da cidade o Fer Borges divulgou uma carta aberta às autoridades de Campos em suas redes sociais para cobrar políticas efetivas para que esse e outras violências não se repitam e eu queria aqui expressar minha indignação e solidariedade ao Igor Gomes nesse momento de dor e reforçar a voz do movimento LGBTQIA+, quanto a necessidade de ações de conscientização e combate às violências e quanto a garantia de acesso a serviços médicos acolhimento social e psicológico e inserção no mercado de trabalho dessa cidade que arrecada tanto os royalties do petróleo mas que deixa a sua população a própria sorte especialmente a população LGBTQIA+. E eu queria aproveitar rapidamente também para prestar solidariedade mudando de assunto para prestar solidariedade ao deputado federal Glauber Braga o juiz Sérgio Lousada aplicou uma multa absurda de um milhão de reais contra o deputado federal Glauber Braga e o motivo alegado foi que o deputado federal afrontou o judiciário ao criticar a decisão do cancelamento do evento político-cultural em solidariedade à deputada Marina do MST minha colega de bancada após o ataque que sofreu em Lumiar então tanto a conta pessoal do deputado Glauber Braga como também a conta de ressarcimento que garante o exercício do mandato estão zeradas e o objetivo me parece muito nítido paralisar uma atividade parlamentar do deputado Glauber Braga isso é um absurdo isso é uma arbitrariedade e Glauber Braga está recorrendo ao Conselho Nacional de Justiça para que essa injustiça seja corrigida o quanto antes eu queria expressar em nome da bancada do PT a nossa solidariedade contra esse ataque aos direitos democráticos e por fim nós estamos finalizando o mês de agosto eu queria lembrar que depois de uma greve há muitos professores da rede estadual que ainda não estão recebendo o piso nacional que é o direito e que está na Constituição era isso presidente muito obrigada não havendo mais oradores inscritos está encerrada a sessão isso até